A Bia Kicis, deputada Bia Kicis, puxa vida, tão reacionária, tão autoritária, tão apegada às piores teses do bolsonarismo, mas assim, não tem nada de ruim que o Bolsonaro tenha pensado que a Bia Kicis não tenha incentivado e piorado. Mas ela está hoje em Fábio Cuba, como num poema do Augusto dos Anjos, O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Por que eu estou falando isso? Porque Reinaldo, a deputada Bia Kicis, do PSL e do Distrito Federal, não é mais vice-líder do governo no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro tirou ela do cargo ontem à noite em edição extra do Diário Oficial da União. O texto não explica o motivo da saída. Nos bastidores, porém... Não, e o texto, viu, Bob? Um texto seco, assim, uma coisa seca, acabou. Tipo, não quero mais você aqui. Xô! Xô, xô! Nos bastidores, porém, Reinaldo, a história é que Bolsonaro teria ficado irritado com ela por causa da votação do Fundeb. Bia Kicis foi um dos sete parlamentares que votaram contra o texto, todos esses parlamentares ultra-governistas. Outro motivo para a dispensa seria uma aproximação de Bolsonaro com o Centrão, o cargo de vice-líder deve ser dado a um deputado do grupo. É, votaram o Márcio Labre, do Rio de Janeiro, o Luiz Felipe de Orleans de Bragança. O Luiz Felipe está dizendo, não, que ele votou sim numa votação e não em outra. Ou não em outra e sim em outra. Tá. É... O Júnior Amaral, o Felipe Barros, o Cris Toneto, além, claro, da Bia Kicis, todos do PSL, mas o Paulo Martins, do PSC. O negócio é o seguinte, o Bolsonaro percebeu que ele tem agora em mãos o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial fez com que a popularidade dele melhorasse um pouquinho entre os mais pobres. Caiu na classe média, mas melhorou um pouco entre os mais pobres. Ele parou de atacar o Supremo. Coincidiu com esse negócio de parar de atacar o Supremo, parar de atacar o Congresso depois que o Fabrício foi preso. Né, que ele parou. Mas o negócio do auxílio emergencial, a popularidade dele melhorou um pouquinho. Ele viu que no ritmo que ele ia, aconselhado por gente como o Bia Kicis, ele ia cair. E aí, no caso do Fundeb, o governo inicialmente falou, vamos votar contra o Fundeb. Aliás, o Paulo Guedes ficou contra até o fim. Só que no meio do caminho eles viram que iam perder. E aí disseram, não, então vamos votar a favor. Tanto é que o Dudu, o chamado na imprensa, né? Na imprensa não, na rede brincam, chamam ele Dudu Bananinha. O Eduardo Bolsonaro votou a favor. A Carla Zambelli votou a favor. Mas essa turma não. Essa turma falando, não, tem Fundeb não. O negócio é o seguinte, essa turma é o seguinte, quando o Bolsonaro defende golpe, eles apoiam o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro defende uma proposta boa, que é a do Fundeb, passou a defender, que ia perder, aí não. Então é o seguinte, eles apoiam o Bolsonaro tudo que não presta. Quando tem uma coisa que presta, que ele afinal de contas adotou um bom projeto, quando viu que ia perder, aí eles não apoiam. Aí o Bolsonaro botou lá pra fora. Né? Essa senhora, tão notável, que ganhou a especial projeção depois que a Joyce Hasselman caiu em desgraça. Ela ali mostrando que ela era a mais fiel de todos os bolsonaristas. Essa mulher chegou a pedir o impeachment do Celso de Mello. Quando o Celso de Mello defendeu que a lei do racismo punisse a homofobia enquanto não se tenha uma lei da homofobia. Aí, meu filho, dizer o quê? E o Bolsonaro tá buscando o Centrão, porque tá buscando mudar um pouco o seu público. Tá tentando, tá gostando deste novo momento. Apanha menos, cria menos crispação, cria menos confusão. E talvez assim consiga chegar ao fim do mandato. Né? Popularidade dele melhorando um pouquinho, ainda que horrível. Mas se for depender de gente com biaquices, não. Tem que ser contra o Fundeb. O quê? Ficar dando dinheiro pra pobre? Tá pensando o quê? Ei? Imagina se o Brasil agora começa a tratar de pobre, onde é que nós vamos parar? Afinal de contas, esse é o país que mata pobre. Na Candelária, não que cuida de pobre. Não é mesmo?